Música A extensionista e pesquisadora da EMATER, Mara Helena Salfield, foi homenageada em grande expediente na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul por pesquisa pioneira sobre a utilização do colostro bovino para a alimentação humana. Deus me disse que eu pegasse o colostro e colocasse na garrafa PET, que não era mais para desperdiçar. E isso foi feito dentro da EMATER com os agricultores por muito tempo. Muitas pessoas não acreditavam que aquilo ali pudesse ser um alimento. Então, depois de tantos anos, são 19 anos, trabalhando com isso e receber essa homenagem, uma homenagem que vem depois que os agricultores já foram beneficiados há muito tempo. Me deixam muito feliz, muito feliz de saber que quando a gente acredita, quando a gente obedece, quando a gente faz aquilo que é para o bem das pessoas, o reconhecimento vem. Muitas vezes, nós técnicos, nós povo, temos que ir atrás dos legisladores. A gente reclama muitas vezes que não existem leis, que não são mudadas as leis, mas o que nós fizemos para isso? Ok, levou 19 anos, mas se não fosse o deputado estadual, Ronaldo Santini, acreditar nisso, não entendi o que era. O Santini também não entendia o que era o colostro, mas expliquei com todo o nosso trabalho que a gente tem na EMATER, mostrei o que é, o que significava, fomos à Brasília, fizemos as audiências públicas e conseguimos mudar uma lei no Brasil que vinha desde os 65 anos penalizando o produtor, porque o produtor era penalizado e ia para o lixo. Hoje não, porque depois de 65 anos, a população, os agricultores, ouvindo falar que o colosso tem que ir para o lixo, porque não presta, nós teremos, vocês têm a responsabilidade junto comigo, com a Assembleia, com todo mundo, de desmistificar isso, da gente poder divulgar e mostrar que temos um alimento nobre sim, que era jogado no lixo, que desde o dia 29 de março desse ano, 65 anos depois, voltou a ser liberado e que a gente pode usar isso em prol dessa nossa população, um sétimo da população mundial passa fome e nós jogando alimento fora. Então eu estou muito feliz. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Ronaldo Santini e contou com o depoimento de outros deputados. Quando eu conheci a doutora Mara, ela já trabalhava nesse processo, isso foi em 1995. Uma pessoa que dedica tantos anos a uma causa é porque acredita nela. Ninguém mantém tantos anos de luta se não tiver convicção daquilo que está fazendo. Essa convicção, essa paixão, essa vontade de mudar, de oferecer alimentação saudável às pessoas foi o que me fez trazer esse reconhecimento do parlamento gaúcho para essa pesquisadora. Ela deu uma verdadeira demonstração de que é possível a gente enfrentar dificuldades, é possível a gente poder diminuir as diferenças e apresentar uma alimentação saudável, muitas vezes com produtos discriminados. Nós brasileiros desperdiçamos muita comida. Nós colocamos muito alimento fora, a gente desperdiça muita coisa e muitas dessas coisas são desperdiçadas por ignorância. E quando a gente encontra alguém que se dedica e que comprova isso cientificamente, nós com certeza estamos ajudando a melhorar o mundo e especialmente aqueles que mais precisam. É mais uma das coisas boas que a matéria proporciona para o Rio Grande do Sul e consequentemente para o presidente Clair, que representa todos os nossos extensionistas aqui. A Mara hoje representou os 2.200 colegas que são verdadeiros pesquisadores, extensionistas, verdadeiros assistentes sociais lá no campo. E o que a Mara fez através dessa pesquisa, ela é tão social que isso vai representar com certeza uma nutrição muito maior para muitas crianças no Rio Grande do Sul e no Brasil. O alimento colostro, ele é muito proteico, ele tem condições de fazer o desdobramento de muitos e muitos litros de leite. Então eu tenho certeza que isso não para aqui. Isso vai ter um desdobramento, logicamente, social diretamente para as famílias, para as pessoas, mas também vai ter um desdobramento econômico para o Estado. Várias empresas, várias indústrias do mundo energético já conversam com a Imater, querem saber com nós por que foi feito isso, como é que está legalizado, não está. Mas o mais importante também é ressaltar a importância que teve o nosso deputado Alceu Moreira, deputado federal nesse processo, para nos ajudar a abrir portas lá em Brasília, quando fomos às audiências públicas, aqui o Santini, por fazer esta homenagem, mas antes de fazer a homenagem, o Santini também deu o apoio. E, logicamente, consequentemente, a todos os deputados que sempre apoiaram a Imater. Hoje, mais uma vez, aqui, todas as bancadas mostraram o apreço e o carinho que tem com a Imater. Todos referendaram a importância que a Imater tem para o Estado do Rio Grande do Sul. E este não é um ato isolado. A Mara Helena foi hoje uma das ações premiadas pelo grande trabalho dela. E tem que ser destacado. Uma persistência de um extensionista, uma persistência de uma filha de um agricultor que tinha na sua propriedade animais, porcos, suínos. E um dia pensou, como ela mesma nos disse, de ter um sonho de trabalhar na Imater. E trabalhando na Imater, ela não baixou a guarda. Ela alergueu e foi olhando para frente, como qualquer extensionista faz. Mas, parabéns à nossa extensionista, Mara Helena Salfel. Eu tenho certeza que ela representou a todos nós e com muito orgulho.